Clique do Vale, gravando tudo. Isso no gueto se chama... É Luma! Ah, não dá boa. Dá boa. E prepara, porque esse momento é teu, mulher. Vê com nós. Prepara pro paredão, bater certinho na sua casa, bebê. Sei que tu gostar do bravo, quando eu te pego essa sonha, não acredito, paredão. Toma, bota da ladrão da super vitimente, esse vitimente é maior onda. Toma. 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 Acelerou, Davi, vai, 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 vai. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma. Bora, Robicinho. Bora, região, vai, vai, vai. Sei que tu gostar do bravo, quando eu te pego essa cena na frente do barulão. Toma, bota, tá. Sempre vitimente, esse vitimente, esse vitimente é maior onda. Sempre vitimente, esse vitimente é maior. Toma. Toma. Toma, vai. Toma, vai. Toma, vai. Toma. Pagodão Universal Vai Toma Toma Vai, toma, toma, vai, toma, toma, vai, toma, toma, vai, toma, 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 toma Vai tomar, toma! Pega novinha no caos! Pega novinha no caos! Pega novinha no caos! Viola, viola, viola! Verão, é na praia que ela se abarra Na festa de lancha no rolê de jet Dando bala de maquinha bronzeada Nesse clima tropical, ela se derrete Sim, que o sol é mar E é lá que tudo acontece Pagodão universal! Desce a botanca no jet Desce, 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 desce Desce a botanca no jet 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 Viola! Sei que tu gostar do prato Quando eu te trego sua senha Na frente do paredão Toma a bota da ladrona Sempre beat, even, This beat is a maior onda Toma Vai... Relax Breca novinha do naga O local de goxa de Cacimarala, essa mina hoje tá bem legal O local de goxa de Cacimarala, essa mina hoje tá bem legal Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, vai, vai Breca novinha do grau Breca novinha do grau Breca novinha do grau O local de Salvador Breca novinha do grau Breca novinha do grau Breca novinha do grau Não para não, maluco, não para não Bocazinha, maluco, bocazinha Bocazinha Salvador FM Chama no subíquio pela velha Breca novinha do grau Breca novinha do grau Breca novinha do grau Sei que tu gostar do brabo Quando eu te pego, se a senha na frente do paletão Com palma da ladeira Seu divite bem-vindo Esse bicho é mó e onda Aí, ó Toma 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 Brasil Brasília Vem com a zoada do caralho A noite toda Vem com a zoada do caralho A minha vizinha Vem com a zoada do caralho Levando o copo Levando o copo e diz Ai, 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 ai Pega lá só, bota por caralho Cola pra cima, galera de casa Ai, 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 ai eko Paguane, pagane, vambora, vambora, vambora Olha pente biquinini da vontade em vão 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 Olha 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 pente biquinini de vão Olha pente biquini de vamo Olha pente biquinini da vontade em vão Olha pente biquinini da vontade em vão Vai sacar a balona, vai sacar a balona Chama o teu vulgo malvadão Méssico em força, óte o que foi, Méssico em força, Méssico em força, vai, vai, Méssico em força, vai pra cima Ai, 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 ei, ai, ei, 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 ei Santana, 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 Santana Clique do Vale, gravando tudo O gravinho batalha, aberta no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Arena das Arábeas explodiu, pega o Alcino Alô Diego, alô Sheik, tamo junto, família Vai, agora o palma do GG de graça lá, esquece, velho E vai, desce, vai, joga Depois de um alô desse, avi, Maria, desce, joga Vai, seu gravinho, produção Joga a rabeta no chão, joga a rabeta no chão Os meus ossos, eles metem dançariam Ao mando do solinho, é lá doce, não Acompanhar o grave, para a novembra, joga a rabeta no chão E o seu, você quer, seu olhar não esconde Chegou o momento, é agora a novinha, me faz o teu nome Faz o teu nome, olha na cabeça É o nosso momento, fé em Deus, tudo isso vai acabar, vai O grave bateu, a rabeta no chão Vai no chão, vai no chão, vai também, eles vai ler Representa, macotão universal O rapeta, rabeta, rabeta no chão Joga a rabeta no chão Para Maragi, Anvox Vente dos saltados, ITS Brasil Salvador FM ao vivo, para todo o Brasil Joga a rabeta no chão Joga a rabeta no chão Joga a rabeta, rabeta Acompanhar o solinho, seu popô vai no chão Mas o hit vai bater nesse verão E o seu, você quer, seu olhar não esconde Chegou o momento, é agora a novinha, me faz o teu nome Faz o teu nome, olha na cabeça mulher Se você não fizer isso, nunca mais você vai fazer amor O grave bateu, a rabeta no chão E essa, e essa Será que é bom ainda? Dois aves Vai jogando, vai jogando Vai aqui, vai aqui, vai jogando Eu não aguento mais Joga a rabeta no chão Vou mandar de novo, vou mandar mais um Vou mandar, vou mandar, vai Ao mando do solinho Elas não se dão Acompanhar o grave, prepara a novinha Pra jogar a rabeta no chão E o seu, você quer, seu olhar não esconde Chegou o momento, é agora a novinha, me faz o teu nome Impregnante O grave bateu, a rabeta no chão Vai mulher, vai menina Vai criança, vai titia, vai titio Vai vovô, vai mamãe, vai Joga a rabeta no chão Joga o popô no chão Bumba, bumba, tudo se resolve Bumba, bumba, tudo se resolve Bumba, bumba, tudo se resolve Rapeta, rapeta, rapeta no chão Joga a rabeta no chão Yeah, yeah Gostou faz um L Vamos embora da V que o mande não para, bebê Simbora Clique do Vale Gravando tudo Tô impressionado com essa mina Tua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calabrio com mais estações Que acende a brisa do vento e suas vibrações Olha o pagode Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Meu barulho na favela, ela nasceu É a rica do favela do céu, apaixona Pagodão universal Pagodão universal Desce, cresce, sonha, agora vai se realizar Grata, Estela Maris Gratidão Olha o groove da melhor das melhores Por poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, ela nasceu É aí que o favelado se apaixonou A pessoa fundamental que falta vir em mim Vou levar em quadro enquanto vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, quem me deixa na ponta do pé Ah, normal, se eu te beijo já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, quem me deixa na ponta do pé Ah, normal, já não fico mal Sempre sonhei que ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ah, legal, já não fico mal Uh, legal, já não fico mal Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso, querendo o seu olhar Chamando sua atenção pra eu te falar E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, na sua roupa Chora o teu cabelo, chama de meu benzinho pra te enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, na sua roupa Chora o teu cabelo, chama de meu benzinho pra te enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louco, chama de meu cabelo Pra te enlouquecer Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louco, puxar o teu cabelo Pra te enlouquecer E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa o que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Vou lá! Quebra, 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 quebra Que eu sou um funerinha melhor Olha, tá me fazendo bem lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntarem que pisava em mim Não sei, eu nunca vi Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem, já esqueceu tudo Mas eu vou segurar as emoções Deixa o povo chovendo em mim Deixa o povo chovendo e tem morações Só não divulga Deixa o nosso sangue em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Se eu sou um sonho de luca Deixa o nosso sangue em mim Deixa o seu sangue em mim Deixa o seu sangue em mim E o ex dela ainda sofre E já esqueceu tudo Mas eu vou segurar as emoções Deixa o pão bochão vendo E derrotações Só não divulga Deixa o nosso sistema Que o Estela ainda sofre Bagotão Universal Que o Estela ainda sofre Não divulga O nosso pega em off Deixa ela achar que pode Que o Estela ainda sofre Vamos embora A diferença entre ele e eu A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Que na minha cama Dormia pelada E na pele meia E cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e sempre Tá com saudade de mim Porque ele não te aguenta Sabe que comigo aqui A tapa é diferente Com a porta na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e sempre Tá com saudade de mim Porque ele não te aguenta Sabe que com minha Tem a tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente E a água vai se adora Eu passo a tempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na sua cama Dormia pelada E na dele meia E cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não te aguenta Sabe que comigo aqui A tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e sempre Tá com saudade de mim Porque ele não te aguenta Sabe que comigo aqui A tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente E eu vou Não se enganar Não se enganar Salvador Produção Clique do Vale Gravando A melhor das cenárias Na sua casa Bebê É sucesso É sucesso A gente toca Bagodão Universal Seu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente Não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com o olho Bandido Dizendo Que é o para Não para Tô gemendo Com o olho Com a minha voz Dizendo pra mim Dá tapa na sua cara Eu Tô com saudade De ti Deixa louca Te beijar Tô amor Te chamar De safada Do seu lado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Bola Deixa louca Te beijar Sabão Te chamar Tô com saudade Do seu lado Nós dois suados É puxão de cabelo E é tapão na raba Bola 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 O cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente Não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando com a raba Bagodão Universal Eu sou com saudade de ti Deixa louca de beijar Só vou te chamar de safada Do seu lado Nós dois sumados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu sou com saudade de ti Deixa louca de beijar Só vou te chamar de safada Do seu lado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Vem, é bola, vem, é bola Eu te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, é bola, vem, é bola Eu te machucar daquele jeito que tu gosta Gatinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, é só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, é só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Devagar, devagar Vem, minha safoninha, vem, vem, vem Adeus, Cachaceiros Ela é o Santana no teu coração É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fatos Porque se toda vez eu for sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até ter bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer, pra te ter de volta, pra amar você E olha aqui, morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta, meu amor Me traz de volta, meu amor Olha aqui, morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta, meu amor Me traz de volta, meu amor Ela é o Santana no seu coração É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fatos Porque se toda vez eu for sofrer assim eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até ter bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer, pra te ter de volta, pra amar você Pra amar você E olha aqui, morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta, meu amor Me traz de volta, meu amor Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta, meu amor Galera de casa, meus ósperes Esqueça de carro, vai, vai, vai E olha aqui, morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta, meu amor 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 Me traz de volta, os meus shows Por favor, Senhor Me traz de volta, os meus shows Me traz de volta, os meus shows Clique do Vale, gravando tudo Clique do Vale, gravando tudo Ele é o seu dano diferente Oh, 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 oh Levanta cedo pra lá, puta que eu tô pronto Eu muito conto com o meu Deus que está no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade e disciplina dos sermãos que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela, mostro que mereço meu troféu Eu vou, eu vou, eu vou pro pagodão Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal ali, a galera animada Que gosta de comer, a quarta em brasa me espera Eu vou, eu vou, eu vou pro pagodão Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal ali, a galera animada Que gosta de comer, a quarta em brasa me espera Eu tô perdido nas curvas dessa maneira Vou chegar junto pra sentir o teu perfume É a minha sina, é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Eu vou, eu vou, eu vou pro pagodão Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal ali, a galera animada Que gosta de comer, a quarta em brasa me espera Eu vou, eu vou, eu vou pro pagodão Então, segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal ali, a galera animada Mais tarde comer água, tá em brasa me espera Marinalva, seu filho te ama Pagodão Universal Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pro pagodão Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal ali, a galera animada Que gosta de comer, a quarta em brasa me espera Eu vou, eu vou pro pagodão Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal ali, a galera animada O pessoal ali, a galera animada Quem gosta de comer, a quarta em brasa me espera Ouro verde, valente Bahia Amo você e sua família